Nova opção aqui em São José dos Campos, Oasis Bar e Restaurante. Olha só, além do caderno tradicional dos bares e restaurantes, aqui você encontra drinks diferenciados e comidas exóticas. E de Praelizana, conta pra gente direitinho. Aqui você encontra creme do deserto, você tem uma caipirinha de Yakult, uma bebida feita no coco, bem diferente. Agora conta um pouquinho dos pratos exóticos. Pratos exóticos, a gente tem língua de boi, a gente tem lambari frito, a gente tem uma porção de bolinho de feijoada, já ouviu falar? Ai, deu até água na boca, a gente tem certeza que você que assistiu também ficou. Então olha, anote aí o endereço, Avenida Anchieta, no Rio 117, bem pertinho, facinho, em frente ao banhado. Não perca essa oportunidade e venha conhecer esse restaurante, porque olha, dá água na boca.